Fala galerinha, tudo bem com vocês? Pessoal, pra quem não tá lembrado, em 2013 eu apresentei o Finaliza Bruna junto com a primeiro round. E aí galera, está no ar mais um Finaliza Bruna. E agora, nove anos depois, o programa tá de volta e tá muito bacana, pessoal. O programa tá cheio de coisa legal, vai ter bastante novidade, bastante entretenimento, temos muita coisa boa preparada pra vocês. Então, pra você não perder nada do que acontece no nosso programa e ainda ficar informado sobre o mundo MMA, segue a primeiro round lá nas redes sociais e fica ligado. Um beijo, a gente se vê!